Márcio Dottori, o assunto de hoje é sobre equipamento de mergulho a bordo. Equipamento de mergulho a bordo é muito importante, não só para você se divertir, olhar o fundo do mar, mas por uma questão também de segurança. Às vezes você está navegando e pega um cabo, esse cabo enrosca no hélice do barco ou nos hélices. Aí você vai ter que mergulhar para cortar esse cabo, pode ser uma rede, pode ser também que você tenha que olhar alguma coisa no fundo do casco. Então é fundamental que você tenha o equipamento completo de mergulho a bordo. Não precisa ser nada muito sofisticado. Composto por uma roupa completa de neoprene, essa daqui tem um milímetro e meio de espessura, então para mergulhos rasos embaixo do casco é mais que o suficiente. Máscara e snorkel tem que ter esse conjunto. Máscaras escuras causam menos reflexos. Depois, uma lanterna e a pilha, lanterna à prova d'água, claro, a pilha guardada fora dela. Conjunto, um par de pé de patos ou nadadeiras, esse aqui é do tipo ajustável, serve para qualquer pé, mas precisa também das meias de neoprene, porque senão principalmente esse tipo de pé de pato machuca o pé. Então tem que ter essas meias de neoprene. Então isso aqui é um conjunto básico. Poderia acrescentar até um cinto de lastro, mas como para mergulhos praticamente quase na superfície, o lastro não é tão necessário, mas é bom ter a bordo. E tem que ter também uma sacola para guardar tudo isso. Veja mais sobre esse assunto em nosso site Minuto Náutico.